Seja calmaria, já existe gente demais fazendo tempestade no mundo. Essa é uma mensagem bacana que vi na internet e que eu gostaria de compartilhar. Quanta gente raivosa, nervosa, briguinta, principalmente nas redes sociais. Precisamos agir com mansidão, com doçura. É isso que o mundo precisa para ser um lugar melhor para se viver. Bom dia!